Música Meu nome é Bruna, eu sou auxiliar de disciplina e apoio de criança de inclusão no SESC Cidadania. Mas a minha história aqui começou há alguns anos atrás. Eu tenho 23 anos e dentro desses 23 anos tem 15 anos que eu estou aqui na escola. Dentre anos de escola como aluna, como estagiária, hoje como auxiliar de apoio. Eu entrei aqui com 9 anos, eu lembro muito bem como foi a minha primeira impressão da escola, porque ela era muito grande. Para criança pequena tudo é muito grande, mas o SESC é uma unidade muito grande aqui, no Cidadania, e ver aquele tanto de sala, aquele tanto de criança numa sala só e nos corredores me deixou extasiada. Eu guardo todos os meus uniformes como uma forma de me manter conectada com o SESC. Uma das coisas mais importantes para mim, que me marcou muito, foi o de SESC. Porque em todos os anos, todos os alunos ficam esperando muito, ansiosos pelos jogos, que é os jogos internos do SESC. E o de SESC é aquele momento de interação que você tem não só com os colegas de sala, mas com todos os colegas da mesma turma, das mesmas séries, dos outros anos também. Essa conexão de professores, escola, colegas, todos no mesmo ambiente como os jogos, era incrível. E quando eu escolhi o que eu queria ser profissionalmente, que era fazer educação física, desde o oitavo ano, eu coloquei na minha cabeça que no dia que eu pudesse fazer estágio, eu queria fazer na escola em que eu estudei. E no dia que eu pudesse trabalhar, eu iria trabalhar na escola em que eu estudei. E hoje eu estou aqui dentro, eu vim como estagiária, então eu já comecei no mesmo quadro onde eu estava, como educação física, mas assim, a minha oportunidade no momento foi auxiliar e eu amo cuidar das crianças, amo estar em contato com elas. O SESC é muito significativo nesse quesito, porque ele mostra pra gente o que nós somos e o que a gente pode alcançar. É muito emocionante ver o desenvolvimento da criança, do adolescente no SESC, a trajetória educacional, a educação do SESC nos dá essa oportunidade. Os alunos entram no maternal, então a gente vê o início dessa descoberta no maternal, até a escolha da profissão. Tem uma história também que é muito interessante, que eu estava há um tempo numa praça de alimentação do shopping, e eu vejo Tatiana, Tatiana. Aí a mãe orgulhosa veio com a filha e falou, Tatiana, você lembra da gente? Eu falei, claro Neiva, lembro demais de você e da Vitória. Tatiana, você marcou muito a nossa vida na educação infantil, como professora da Vitória, na educação infantil do SESC. Hoje é uma honra eu olhar pra você e saber que você fez parte da trajetória da Vitória, hoje ela faz medicina na UFG. Então, quer dizer, o SESC nos dá essa oportunidade. A minha história, minha história profissional com o SESC, começou desde o estágio em pedagogia, que eu me inscrevi, né, fui selecionada, e passei um ano fazendo estágio na educação infantil do SESC Faisalvírio. Depois do estágio, veio a oportunidade de fazer a seleção para professora da educação infantil. E depois fui pra coordenação pedagógica, fui historicamente a sua primeira diretora da educação infantil das unidades do SESC de Goiânia, Faisalvírio Universitário, não existia essa função. O SESC, mais uma vez, reconheceu o meu trabalho, me deu essa oportunidade. Eu tenho muito orgulho e muita honra de dizer que foi dentro do SESC. Hoje eu estou aqui no SESC Cidadania. É muita honra, muito orgulho pra mim poder continuar fazendo parte do SESC e o SESC fazendo parte da minha trajetória profissional.